Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade no Itaú Unibanco. Agora está disponível cartões virtuais. O cartão virtual do Itaú já está disponível no app do Itaú. Então a assessoria de imprensa mandou uma nota aqui para o canal, vamos a ela então. Itaú Unibanco habilita cartão virtual no teclado Itaú para tornar compras pelo celular mais seguras e práticas. Agosto de 2019, o Itaú Unibanco habilita nesta semana a função cartão virtual no teclado Itaú para tornar compras pelo celular ainda mais seguras e práticas. A funcionalidade torna possível que o usuário gere no próprio teclado um cartão com expiração dentro de 48 horas e válido para uma única compra, protegendo ainda mais os seus dados em compras online. Tudo isso sem precisar abrir o app do Itaú ou sair da tela da compra que estiver realizando, oferecendo mais facilidades, praticidade e comodidade aos clientes. Então tem essa amostra aí na tela que vocês estão vendo, cartão virtual, agora também no teclado Itaú. Então vocês podem ver que aparece essa informação aí, tá? Para ter acesso a nova função é necessário que o usuário habilite o teclado no app Itaú e nas configurações do seu aparelho, além de possuir um cartão de crédito. Para clientes que já utilizam o teclado Itaú, basta acessá-los normalmente após a atualização do sistema. O cartão virtual do teclado Itaú já está habilitado para usuários Android e iOS. A ideia da funcionalidade surgiu a partir da necessidade de estarmos presentes no contexto em que o cliente é inserido como uma conversa com um amigo por mensagem de texto, por exemplo. O cartão virtual do teclado Itaú é destinado a todos os usuários do app Itaú que possuem cartão de crédito, sem eletrônica cadastrada e token habilitado. Clientes que não possuem cartão de crédito podem continuar utilizando o teclado Itaú para realizar transferências. Eu vou deixar o link do vídeo do Itaú Unibanco para vocês verem como que funciona na prática aí, tá bom? Tem a prática clicando nesse link que vai ficar embaixo do vídeo, tá bom? Gente, que legal, né? Mais uma funcionalidade pelo teclado Itaú. Você não precisa sair do que você está fazendo, comprando, por exemplo, no shopping virtual e ter que sair para pegar o número do cartão e tudo mais. No teclado virtual do Itaú você pode fazer tudo isso simples, fácil e rápido. Neste link que eu deixo embaixo do vídeo, que foi o Itaú que produziu, fica para vocês acompanharem também, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Vamos para os abraços, então. Joel Silva, um grande abraço. Sérgio Souza, um grande abraço. Douglas da Silva Andrade, Teotônio Vilela, Alagoas, um grande abraço para todos vocês. Denner Axel, um grande abraço. Ayala Fernandes, um grande abraço. Sidney Rodrigues, um grande abraço, meu amigo. Eduardo Gama, Serjone Moraes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.